Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um episódio de Pokémon FireRed O objetivo do episódio de hoje vai ser a gente pegar nosso Maltress Bora lá, né? Bom, já tinha conversado com a galera que eu entrei só por ser besta mesmo Bora lá, vamos lá, acredito que seja por aqui Né? Ah, deixa eu ver como que tá minha equipe aqui, cara Só pra ter certeza, tá o Dragonair na frente, papapá, beleza Vamos lá, tem uma moçoila aqui Você batalha? Claro que batalha Todos nós batalhamos Vamos lá Tem três Pokémons, um Psyduck Psyduck Dragon Rage Não matou, mas tranquilo Vamos deixar nosso Dragonair fortinho Na verdade ele tá no nível aceitável da nossa equipe, né? No level 40 Todos da equipe tão nesse level praticamente 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 Confusion Ah, me zoneou Bom, não vou arriscar não, vamos trocar Vou colocar o Nidorino Nidorino Podia ter colocado o Raichu, né? Azar Azar Vai ficar assim mesmo Forne Ataque Aí, fechou Golduck Ah, esqueci, cara Meio perigoso pro Nidorino, né? Eles tem ataque psíquico Falei Falei, falei Vamos trocar Colocar o Raichu Rain 2 Bora lá, Raichu Water Sport Daltandor Que matamos esse Golduck Com ataque só Tranquilo De Buenas Falei pra vocês, cara De Buenas E o Raichu quase evoluiu Por 43 Vamos lá, vamos lá Vamos continuar a viagem Cara do céu Esqueci das Pokébolas Ah não, tem 17 De Boa De Boa Ó, tem um Lucha ali Cara, eu acho que eu não ensinei o Esqueci o nome do TM Rock Smash, né? Rock Smash Acho que é isso Se eu peguei esse TM Eu nem lembro E pior que eu acho que eu não peguei, hein? Eu nem lembro onde que pega Bom, vou ter que dar uma olhada mais além, né? Não vou procurar agora Porque a gente vai precisar do Rock Smash Sempre bom ter Vamos lá, Meow Vamos usar o Dragon Rage Bite não é efetivo Tranquilo Os Pokémons Dos NPCs Estão fracos Contra a gente Deu Boa Cai, mano Cai, mano Cai, mano Boa, Dragonair 41, 41 Fechou 41 é bom É um level bom Pikachu Vamos continuar com o nosso Dragonair aqui Só não dar ataque físico nele Tá de boa A habilidade estática é foda, mano É Froice Aumentou a velocidade Aumentou a velocidade de novo Mas vai morrer agora, cara Pra que aumentar a velocidade Você vai morrer? Caiu-se Clefari Vamos usar o Slum Que o nosso Dragon Rage Tá no pau, né? Da Goiabs Pau da Goiabs Vamos lá Dragonair Vamos acabar com essa Ah, você vai começar a errar ataque? Não, né Porque ela tá aumentando a defesa Faz favor Senão vai complicar a nossa vida Ó, falei Falei, psia Não erra, mano Porra Sim, você me deixa nervoso, véi Porra, Dragonair Porra, Dragonair Obrigado, viu? Te agradeço Agradecido 1400 Psyduck Já tem Psyduck Não tem Serventia nenhuma Pra mim Agora Spiro Também tem Spiro Não tem serventia pra mim Nenhuma Tchau Tem um treinador Aqui Com a sua pose Machona Vamos usar um Dragon Rage Aqui Que o Slum Também é perigoso Que ele pode me deixar Envenenado Três tento Vamos dar um surf Aqui Acabar logo Com a graça Dele Com a graça Sand Slash Vamos continuar Com o nosso Dragonair Dragonair Zinho Caiu-se Ele vai jogar um Hatgate A gente vai dar Slama Não faça isso Comigo Fazendo o favor E ainda Erro Cara Que raiva Que eu tô de você Dragonair Olha aí Levamos o Hyperfeng Porque você é burro Obrigado Pelo menos matou ele Mas estamos com a vida Lá no No Fiaps Se você morrer Vai ficar morto Até eu chegar No meu Mounters Até chegar No meu Mounters Por aqui Temos uma moça Pra batalhar Mas não podemos Passar Ali Porque eu não Peguei o Rock Smash Que eu acho Que fica na Safari Zone Eu acho Creio eu Não sei onde Fica o Rock Smash Eu vou ter que dar Uma olhada Não lembro Realmente Não lembro Matou meu Dragonair De boa Vamos usar nosso Charizard Que ele é Tipo voador 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 E é mais rápido Que a gente Monlee Né mano É mais rápido Que a gente Monlee Falei pra vocês Vamos continuar Com o nosso Charizard Aqui É uma XP Com ele Que ele está Precisando Errou O Ice Punch E na boa Ele devia ter dado Um Thunder Punch Né cara Não o Ice Punch Ae 42 42 Vamos pegar Aquele loot Ali De cima Ó Tem mais uma Área aqui Que eu não vou poder ir Porque eu sou burro Mano Esqueci disso Sheldor Por que que o Vaporeon Está na frente Não sei Mas ele vai ficar Aqui agora E foi bom Foi bom ele Ficar na frente Mesmo Cloyster Vai continuar Ele Se matou um Sheldor Um Cloyster Não vai ser Nats Falei Falei 42 Também Igual o Charizard O Ace Cara O Ace Ele Será 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 Acho que eu não vou Colocar não Quartodo Vamos continuar Aqui com o nosso Vaporeon Vaporeon Fichamos ele Ficha de novo Fazendo favor Não Também já quer Demas Também já quero Demas Também já quero Demas Descendo aqui Descendo aqui Usar nosso Surf Surf Max Max Repel Bora lá Bora lá Bora lá Batalha em dupla? Será? Seria interessante Né? Seria interessante Machoke Primeape Primeape Ah Fechou Vamos a Aurora Bean No Machoke E Roin Attack No Machoke Também Eu não sei Se Aurora Bean Mata Não sei Né? É É Bom Aqui E Roin Attack No Primeape Pelo menos O Nidorino ganhou uma XP Pelo menos o Nidorino ganhou uma XP Psíquica Que mano Pra acabar com Hitkill Tá ligado Hitkill Beleza Nossa batalha em dupla Foi Um desperdício Para o Nidorino Mas Opa Não Eu quero lutar com vocês Eu gosto de batalhar Qual que é o sentido De jogar Pokémon Se não tiver batalha Hein? Machoke Vamos lá Com Vaporium Vamos ao Water Pulse Quase Bom galera Eu vou dar um corte no vídeo E já volto Voltei galera Vamos lá Continuar aqui Telefone toca Sempre na hora errada Né mano Já perceberam isso? Sempre quando eu Tô gravando Vamos lá É Eu acho que o Vaporium Se for também Foi sim Tchau Vaporium Agradeço Agradecidos Acho que a gente vai ter que voltar pro centro Hein? Não tem jeitos Vamos dar um Counter Que? Tacou primeiro Sério não Caraca Primeira vez que eu uso Counter Bora lá Vai ter mais um Pra batalhar aqui ainda Pra batalhar Machoke É Psíquico Acabar com a festa Logo desse Machoke Aí Foi C Foi C Agora O Machoke Dele Foi C Foi 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 C C C Foi C C C C C Beleza Má Essa Caverna Aqui O que 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 é Isso Ember Spa Vamos conversar Com a galera Aqui E ver O que que tem Pra cá Vé Tá Não tem Nada Aqui E você HM6 Que que é HM6 Vamos ver Vamos ver O que que é O HM6 Mano É Pra cima Pra cima Sobe Rapá Ah Aqui ó Rock Smash Achei o Rock Smash Ai Que bosta Ah Tá Será Será que Recuperou A energia Dos meus Recuperou Cara Que beleza Obrigado Em água Obrigado Em spa Ah Fechou Mano Consegui Meu HM Recuperou A energia Dos meus Pokémons Fechou Fechou-se Tipo lutador Mankey Mankey Vamos ao Dragon Rage Aqui Que eu não tô afim De brincar Com eles Pô Mas o Dragonair Podia dar um Hitpeel Né Eu agradeceria O que que ele aumentou O ataque E me deixou Confuso Não vou Arriscar Não Vamos colocar Nosso Charizard Charizard Da Places Fly Mano Que é um Hitkill Charizard É um Hitkill Você tá ligado Né Foi Deu um Deu um Pouquinha XP Não ajudou Muito Prime Vamos continuar Com o nosso Charizard Aqui E dar o Fly Que ele vai Errar Não errou Porque ele Deu Fox Energy E eu Errei A porra Do Fly Ele Ele errou Mas eu Acertei Agora eu Acertei Foi Foi Tchau Prime Ape Agradecido Pela Batalha E pela XP Tá ligado Isso é Foda Você me Deu Bastante XP Tá O negócio Agora é a gente Dar um Surf Aqui Pelo Jeitos Água Água E Mais Treinadores Mais Treinadores Stormy Stormy É meio Perigoso Vou dar um Thunder Rave Nela Porque eu Sou esperto Tá ligado Eu dou Thunder Rave Porque eu Sou inteligente Dragon Rage Paralisado É Paralisado Não Faça isso Com meu Dragonair Por favor Isso é Muito chato Você sabia Que isso é Muito chato Vamos trocar Então Colocar O Nidorino Ai Ainda Deu Recover Essa Bagação Deu Critical Falou Star Obrigado Pela Batalha Deu um Pouquinho De XP Para cada Um Dos meus Prokmons E bora Lá Tem Um canto Aqui Que não tem Porra Nenhuma E tem Você Mocinha Bora Lá Vamos Batalhar Sidra 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 Parece que é meio dragão também Eu não sei se ela é Se é água dragão Eu acho que sim Eu acho que sim Sei que a evolução do Sidra O Kindra É do tipo dragão Esse eu tenho certeza absoluta Esse eu tenho certeza absoluta Ah Sério Que me deixou envenenado Sério Mesmo Que porcaria Eu vou te contar Vou te contar Vou te contar E o Raichu Erra o Thunder Porcaria Porcaria E ainda baixou Minha curaxe Quer ver que vai jogar Mais essa bosta Ah Que mano O Thunder Já tem Minha curaxe Baixa E ainda vai ficar Tacando essa porcaria Na minha cara Não vai dar Para mim usar o Thunder Não vai dar Ah Sidra Assim é muito chato Hein cara E eu não sei O que eu estou teimando É tacar com essa porra Mano Eu vou ter que trocar o Raichu Não vai dar Olha que bicho chato Mano Pelo amor de Deus Cara Vai ser chato assim Lá na PQP Viu Pelo menos Alakazam Mata com ataque Só Pelo amor de Deus Bicho chato 43 Bora lá Tem um pescadorzinho Aqui Vamos ver o que você pegou De grande Magikarp Goldin 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 Vamos continuar aqui Com o Dragonair Mesmo Porque Sai Ah Ele saiu do Do veneno Cara Ah Beleza Fechou Vai continuar com o Goldin Eu vou continuar com o meu Dragonair Guerreiro Eu errou o Super Sonic Vai usar o Ser King Eu vou trocar Vou colocar o Raichu aqui Porque eu não quero me enrolar muito Tá ligado Quero rápido Se o Raichu acertar o ataque Que saco Mano Não ficou paralisado Essa bosta Vai Próximo Próximo Rapidinho Rapidinho Mano Próximo 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 Errou de novo Cara Meu Deus do céu Que raiva Desse Raichu Né Se você não acertar Essa bosta Vou te trocar Para um Electabuzz Próximo Mano Que porra Mano Aleluia Né Próximo 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 Não. Subindo, subindo. Mais lugar pra ir, mano. Porra, velho. Achei que era rapidinho pra chegar nesse mountain. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Desce, 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 desce. Onde que nós tá? Ah, já tamo em cima, já. Vamos batalhar rapidinho, moço. Que eu tenho pressas. A pressa é inimiga da perfeição, mas eu tenho muita pressa. Vamos lá. Bell Sprout. Vamos usar o Dragon Rage aqui. Eu acho que mata com ataque só. Não. E me paralisou. Me paralisou. Ai, ai. Vamos jogar o Charizard aqui, velho. Tô com muita paciência, não. Tô com muita paciência, não. Bora lá, qual que são os próximos? Gloom. Beleza, fechou. Continuamos com o Charizard aqui. Flame Tower. Aí. Aí. Mais um Gloom. Gloom, 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 Gloom. Caiu-se. Tchau, Gloom. Rapidinho, Charizard. Vamos, 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 vamos. Eu acho que eu dei uma volta a Desnecessauros. Eu não vou ensinar o HM ainda. Ah, um Pony tá. Um Pony tá legal. Se ela resistiu ao meu ataque, eu capturo. Se o meu Dragonair não ficar fechado. Obrigado. Ah, errou, né? Quer ver que eu vou perder? Quer ver que eu vou perder pra um Pokémon selvagem? Não, ganhou. Mas eu queria capturar, não queria matar. Ah, a vida é longa. Vamos por cima mesmo? Vamos ver o que tem aqui pra cima. Mais uma Pony. Vamos tentar de novo? Não é efetivo, rapaz. Deixa eu burn. Burn. Capturar com a Master Ball. Não, com a Master Ball não. Pronto, capturamos nosso Pony e tá. Muito legal o Pony. Eu gosto do Pony. Não, não quero dar nome pro Pony. Eu gosto do... De Pony também. O nome Pony tá bonito. Ah, vambora. Vambora, vambora. Seguir viagens. Aqui não dá pra ir. Por aqui? Eu acho que é por aqui, né? Jiu Dude já tem. Se fosse um Gravler. Gravler eu acho que eu não tenho. Bora lá, bora lá. Ah, um... Não sei o que tem esse Jurohichi. Zinponita. E aí, mano. Por que que eu tô andando a pé se eu tenho uma bicineta? Vocês podem me explicar? Sou burro, né, velho? Sou burro. Tá, já cansei de Pony também. Já tenho uma. Já capturei. Você é simpática e tal, mas... Já tem você. Ué, por onde que é? Por aqui? Tem uns Rockets aqui. Ué, por onde que é que nós temos que ir? Não, é por ali mesmo, né? Eu sei que é por aqui. A gente comeu bola em algum lugar, mano. Vai lá, Hachu. Porra essas bagaças. Tá, por aqui. Ah, tem um caminho. Será que eu tenho que usar o Rock Smash aqui? Provavelmente, né? Vamos ver. Quem que eu vou colocar essa bagaça? Gamecase, Open Rock Smash. Tipo Fight. Pior que tem a força baixa, tá ligado? Ah, vou colocar no Nidorina. Eu tiro o Double Kick e deixo o Rock Smash. Eu acho que sim. Né? É quase a mesma coisa. E ainda o Rock Smash é baixa defesa. Se bem que eu posso tirar o Fury Attack também. É, tirar o Double Kick. Que a gente tem o Fury Attack e... Já tá bom o tamanho. Aí, o Nidorina aprendeu a bagaça. Agora é... É... Ele quebra pedras. E sai Pokémon das pedras, mano. Ah, é. Sai Geodude, velho. Level 13 ainda. Pelo amor de Deus. Ah, tem uma escadinha ali também. It's a Cult. Continuar aqui com o Dragonair, que ele tá no pau da goiaba mesmo. Não tem. Não dá um Thunder Rave. Pelo menos ajuda em alguma coisa. Ele paralisou. Que beleza. Só que ele erra o Slam, cara. Nunca vi uma coisa... Assim, velho. Erra o Slam. Vou colocar o Charizard. Charizard. Que eu não quero tirar HP muito do... Do Vaporeon, mano. Vaporeon vai ser útil contra o Monsters. E ainda evoluímos um pouco Charizard, que ele tá precisando. É de Zegudor. É de Zegudor. Vamos lá. Foi? Facinho? Tranquilo? Ganhamos bastante XP. De boa. Uma entrada pra uma caverna aqui. Monte Amber. Geodutes. Não interessa. Level 30. Não desinteressa. Mais uma escadinha aqui. E mais um bicho chato pra aparecer. Opa! Um Machoke, velho. Vamos capturar. Vamos capturar o Machoke. Quem que eu posso usar? O Raichu. Ele tá sem PP mesmo? Ah, na boa. Não vou arriscar não, cara. Perder meus Pokémon, cara. Na boa. Ah, escolhi errado ainda. Ai, Midorinho. Midorinho. Mais um Horn Attack. Eu acho que rola, hein, mano. Acho que dá pra dar mais um ainda, hein. Ele vai matar, meu Midorinho. Vai matar, meu Midorinho. Não matou, não. Vamos capturar esse Machoke aí, né? Se ele entrar na Pokébola. Ah, entrou. De boa. Capturamos mais um. Registro na Pokédex. Isso é importante ter registros? Para a nossa coleção, Ziz. Será que eu tô no caminho certo? Não faço ideia, mano. O Machoke eu já peguei. Saia da minha casa, mano. Eu já peguei você. Tem mais uma... Buraquinha aqui. Mais uma Chop. Cara, não faço ideia se eu tô no caminho certo. Tá ligado? Vamos descendo. Eu acho que sim, hein. Por aqui? Oh, acho que é por aqui. Aqui. Oh, acho que é aqui. Vamos ir pular essa pedra pra frente. Vai. Você pra cá. Você pra cá. E você pra cá. Aí, achamos nosso Mountress, mano. Deixa eu dar uma salvada aqui, né? Sabe como que é o negócio, né? Oh, temos 78 registros. Vamos capturar nosso Mountress. Bora lá, Mountress. Bora lá, Mountress. Eu e você, cara. Waterpulse. Vaporium. Waterpulse. Vaporium. Não tem problema, não. Se você deixar ele confuso, eu agradeço. Eu e você. Caralho, mano. Cacete, velho. Quase formatou, mano. Que isso, mano. Foi calculado, cara. Essa foi calculada. É, agora vai ser O cão chupando manga Capturar essa bagaça, né Cacete, mano Quase ele morre, velho Uh, tá difícil, hein Tá difícil, Maltress Você não tem HP e não quer entrar na Pokébola Aí tem ar-condicionado Tá quente pra caralho Você tá no vulcão, mano Vai matar meu vapore O cara entra nessa bagaça, velho Você não tem HP, eu não posso mais te bater, velho Entra nessa bagaça, fazendo favor Caramba, uma tacadinha só e já sai Tenho só 10, mano Vai, vai, vai Entra aí Ah, mano Para com isso Não seja assim, grosso Tá muito grosso, Maltress Sim, vamos usar o próximo Vou colocar a Lakazan Eu não sei se a Lakazan tem alguma... Ah, ele tem Thunder Rave, mano Beleza Fechou Fechou, mano Fechou Ah, agora você não vai entrar com a Lakazan Sério, meu Você tá paralisado Você tá cansado, mano Quer ver que eu... Ó, 7, cara 7, mano Tenho 7 só Ah, mano Você tá paralisado Tá com 2 de HP 3 no máximo E se não quer entrar nessa bagaça, velho Pelo amor de Deus Cara, ele não vai entrar Sério, meu Olha isso Que bicho lazarento Ah, eu não vou conseguir, mano Eu não vou conseguir, mano Matou o meu Lakazan Vamos colocar o Charizard Eu nem sei quantas pokebolas tem agora Duas 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 Nem pingou Pode estar de elite À vontade, mano Só tem mais um É, bom, galera Fudeu Vou ter que iniciar o jogo Ah Vou cortar E voltamos É, galera Vamos lá tentar de novo Capturar essa Porcaria desse Monsters Porque Já é Vigésima Quinta Sei lá Quantas vezes Eu tô tentando Capturar esse bicho E ele não entra Não entra, mano Eu vou mostrar pra vocês Porque é feio Tá ligado É feio Feio total Não tem como, cara Na boa Ele não entra, cara Ele não entra Deixa ele com um teco de vida, cara Paralisado Ele não entra, cara Impossível isso Tá ligado Ó, tá com um teco de vida Não, não tá com um teco Eu já deixei ele menos Tá ligado Ele não entra É um cocô Eu não vou paralisar ele Que eu vou tentar Na boa Eu não sei nem se Se eu consigo congelar ele Porque Ele mata o meu Nidorino Tá ligado Eu coloquei o Blizzard No Nidorino Mas Ele mata o meu Nidorino Com ataque Tá ligado Olha aí Ele não entra, cara Eu queria que ele matasse O meu Alakazã Aqui Capturou, mano Capturou Você tá paralisado, velho Pelo amor de Deus Graças a Deus Obrigado Obrigado Ai, cara Eu já tava assim, ó Desanimado Eu tava deitado Em cima do computador Vocês não tem noção, cara Nossa senhora Seu desgraçado Montra desgraçado Beleza, galera Bom, galera É o seguinte Eu quero desejar a todos Um Feliz Natal Eu sei que esse vídeo Vai sair um pouquinho Depois do Natal, né Eu acho que dia 26 Ou dia 27 Não sei Quando que eu vou soltar ele Mas eu quero desejar Um Feliz Natal A todos vocês Cara, vocês são fodas Todos Todos são fodas Que assistem meu canal Ah, é Tenho muito a agradecer a vocês, cara Que sempre dão força e tal E Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Tchau Tchau Tchau